Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer um cartão com vocês de aniversário um pouquinho diferente desses que a gente está acostumado a ver por aí. Normalmente a gente vê e faz aqueles cartões de 10x15 em formato livreto ou formato paisagem mas hoje eu quero fazer um cartãozinho diferente. Para isso eu quero utilizar esse papel aqui da OK Scrapbook, que ele é bem bonito, tá? A frente é essa, é Pequenas Memórias e o verso dele é assim, ó, ele é azul quadriculadinho, bem bonito. Esse outro papel aqui também dá OK, é Borboletas e Cartas, tá? Ele é bem bacana, como vocês podem ver, mas eu também vou usar o verso justamente por conta dessa parte aqui e ele é de poazinho, tá? É todo esse estilo rústico bacana. Vou utilizar também dois pedacinhos de quadradinhos, esses dois quadradinhos de papel paraná ele não é muito grosso, mas enfim, serve bem para fazer a capa que a gente vai fazer para o cartão de hoje e esses daqui eu cortei com 9x9cm, tá? Para a gente começar a fazer esse trabalho, eu vou usar esta página aqui, mas eu vou virá-la ao contrário porque eu vou colar o meu papel paraná aqui, eu quero aproveitar esse lado do meu papel, tá? o lado quadriculadinho. Então eu vou apoiar aqui, vou pegar cola branca, tá? Como é um pedacinho muito pequenininho de papel, eu vou utilizar cola branca no dedo mesmo, não passei com pincel, porque eu não acho necessário ficar sujando o pincel para uma área tão pequena, tá? Depois eu vou refilar esse excesso de papel com a minha reguinha de encadernação e também vou utilizar o meu fio de cabelo para fazer o acabamento. Para isso aqui secar sem empenar, eu vou deixar de lado com peso em cima. Enquanto aquela parte da capa está secando, o que eu fiz? Eu cortei esse pedaço de papel, é um papel tom de areia, e eu cortei com 8 centímetros, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse papel, marcar com 8 centímetros também e vou vincar. Pego meu boleador e vinco. Dependendo do tamanho que vocês forem fazer, se vocês seguirem polegadas, vocês podem usar as vincadeiras da Martha Stewart ou da própria Toque Crie, que também dá certo. Aí a gente vai dobrar isso aqui e vai fazer uma sanfoninha como essa daqui, por exemplo, tá? Para a palavra que eu vou escrever, que vai ser aniversário, são 12 partes. Ah, Gabi, mas aniversário tem 11 letras. Como a gente está fazendo um albinho de sanfoninha, a gente tem que fazer a primeira parte começando assim e as outras partes se juntando. Então, tá vendo, ó, tem 3 partes, mas aqui tem um chorinho. Esse chorinho dessa primeira parte eu cortei completamente. Então eu vou deixar esse chorinho aqui. Aí aqui eu vou colocar esse chorinho aqui para trás também. E ele vai fazendo, então, essa sanfoninha uma coladinha na outra para que ela fique certinha essa sanfoninha, tá? Então, como já está tudo cortado e tudo vincado, é simples de fazer esse vinco, é só medir em 8 centímetros e ir dobrando. Então, eu vou começar a colar essas partes, tá? Não é nada difícil. Também vou usar cola branca. E colo bem certinho. Não vou colar exatamente em cima do vinco, senão eu não consigo dobrar, tá? Tem que ter um cisquinho de milímetro aí para o papel poder fazer essa dobradura. Muito bem, ó, já está começando a ganhar uma carinha. Garanto que nada esteja torto. Faço uma pressão para colar e a minha sanfoninha está completa. Como eu disse para vocês, esse meu cartão, ele precisa começar aqui e terminar aqui, tá vendo? A direção é a mesma. Eu não poderia terminar aqui, porque senão ia ficar muito descoordenado, eu não ia conseguir ler o que eu vou escrever. Bom, agora, essa daqui enquanto seca, deixa um pouquinho de lado. Vou pegar a minha capa novamente. Minha capa está seca, minha capa está reta. E eu vou pegar, então, o meu estilete e vou tirar junto da minha reguinha de encadernação esse pedaço daqui. Vou cortar todos os lados com a mesma medida. Como eu não colei medindo, essa colagem ela ficou torta. Por isso que eu estou me certificando com essa reguinha que está tudo certo para não sobrar nada assim. Porque senão o nosso acabamento fica muito feio. E com o fio de cabelo, eu posiciono bem na quina e vou retirar os excessos. Sem essa ferramenta, fica um pouquinho mais difícil de fazer, encapar essa capinha. Mas assim, também não é nada extraordinário. É legal ter esse fio de cabelo. O importante é você conseguir deixar esse tanto de papel longe da borda. Se você cortar muito na borda, o acabamento aqui vai ficar bem esquisito, tá? Novamente, com a minha cola, eu vou passar, não me esquecendo dos cantinhos. Antes de colar, eu dobro na própria mesa para me ajudar e faço pressão. Pego a minha dobradeira, é importante pegar a dobradeira. Tem uma toalhinha aqui para dar uma limpadinha na mão. Então, vou passar a dobradeira nesse canto para ficar retinho e também faço força aqui para colar legal. Agora, eu vou fazer também do outro lado. Primeiro, eu faço os lados opostos para depois fazer os dois outros lados opostos. Eu passo bastante cola na paredinha aqui. E faço a minha pressão. Agora, eu vou até dar um zoom para que vocês percebam qual é o pulo do gato de uma boa e perfeita... Para encapar, tá? A gente vai encapar isso aqui com perfeição. Eu tenho que vir com a minha dobradeira. Eu posso fazer isso. E dobrar ela aqui. Ou então, eu só amasso com a dobradeira. Vocês estão vendo que tem um pequeno ângulo nessa região? Ó, aqui não tem ângulo. Eu vou dar esse ângulo agora. Tá vendo? Esse ângulo aqui vai garantir um bom acabamento para o meu trabalho. Se você deixar isso aqui bicudo, vai ficar horrível. Não deixem bicudo. Faço a mesma coisa aqui. E aplico a pressão. Olha só, por eu não ter deixado o bicudo, olha que acabamento perfeito. Olha esse lado aqui, como ficou bacana esse meu acabamento. Justamente porque eu dei essa dobradinha. Se eu não desço essa dobradinha, fica aquela coisa bicuda, aquela orelha de espoque. E isso é bem feio para o nosso acabamento, tá? Então, prestem atenção nisso. E mais uma vez, perfeitinho também do outro lado. E aqui está o meu livrinho, tá? Se eu colocá-lo do jeitinho que ele está aqui, ele também vai dar acabamento, tá? Então, eu deixei com 8 centímetros, justamente para que eu não precisasse fazer um acabamento. interno e ele ficasse perfeito, com meio centímetro de cada lado. Como esse tem 9 e esse tem 8, vai ficar bem certinho. Só que eu quero que esse cartãozinho, ele também possa ser fechado. Então, eu vou escolher uma fitinha. Nesse caso, eu quero escolher um twine, tá? Eu tenho um barbante aqui. Eu chamo de barbante, mas é twine, porque ele é todo enroladinho, ó. Tá? Eu vou escolher esse daqui em preto. Tenho dois pedaços. Um dos pedaços, eu vou colar aqui. E essa parte aqui, ó, que tem a colagem, acho que vocês conseguem ver a parte que eu colei, tá vendo? Essa parte é a parte de trás, tá? Eu quero que a parte da frente seja a parte perfeita, sem emendas tão visíveis. É essa parte aqui que eu quero fazer a minha carimbada. Eu vou utilizar dois tipos de carimbo. Um é esse aqui, que são essas medalhinhas, tá? É bem bonitinho. E o outro são esses daqui de EVA. Pra fazer essa carimbada, eu vou utilizar essa carimbeira da Ranger, permanente, de azul cobalto. Acho que vai ficar lindo, por conta da capa, que também é azul. Eu vou começar com o carimbo pequeno, porque aqui em cima eu vou escrever feliz. Coloquei meu carimbo na minha base acrílica, vou sujar com a minha tinta e vou começar a carimbar. Então, feliz, já está escrito. E agora, então, eu vou começar com as letras da palavra aniversário. Eu vou intercalar, eu vou brincar com as letras maiúsculas e minúsculas. E aqui vai ficar assim a mensagem de aniversário. Agora, eu vou passar cola nas costas da primeira aba. Vou alinhar. Afim de que fique tudo direitinho. Faço bastante pressão, principalmente por conta desta cordinha. Ela precisa ficar bem presa aqui. Sou generosa com a cola, mas também sem exageros. E também vou alinhar para colar e ficar tudo direitinho. Vou tirar um pedacinho com o furador. Deixa eu até tirar a ponta do furador para que vocês vejam o que eu quero fazer. Eu não vou cortar um círculo simplesmente, eu não vou fazer isso, tá? Eu quero deixar um semicírculo. e a ponta dele quadrada. Porque eu quero aproveitar e colocá-lo aqui. Só que antes, eu quero dar uma envelhecidinha nisso com um pouquinho de carimbeira. fazer um pouquinho na borda também. E aqui, eu vou usar esse carimbo da Stampendous que tem a frase e lembrei de você. Abri todo o meu cartãozinho e vou carimbar. Vou colocar quatro lantejoulas. Agora, gente, com vários adesivinhos, a gente pode enfeitar o nosso cartão para deixar ele mais divertido de ser visto. Pedacinho de bolo. A única coisa importante é não colocar nada nas dobras para que você não corra o risco de não conseguir fechar, tá? E olha só que gracinha que ficou. todo enfeitadinho dentro com a mensagem de feliz aniversário. É um cartão diferente, é um cartão muito divertido de se entregar. Aí, a gente vem aqui dar o nosso lacinho, tá? Corto o meu excesso e o meu cartãozinho tá pronto. Ivone, espero que você goste desse cartão. Ele demorou para ser feito, mas eu também não podia te enviar qualquer coisa. foi feito com muito carinho pensando em você. Pessoal, se vocês gostaram desse cartão, não deixem de curtir esse vídeo aqui no canal do YouTube, inscrevam-se no canal, assim você vai receber em primeira mão tudo o que eu faço por aqui. Faça também uma visitinha lá no blog, o www.gaborimgaboriella.com que lá você vai encontrar os detalhes desse projeto e de muitos outros também. Na descrição do vídeo do YouTube, você vai também encontrar o link para o meu blog para que você possa acessá-lo tranquilamente. pessoal, espero que vocês tenham gostado desse projeto, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!